Meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Só que hoje eu tô me sentindo meio solitário. Eu honestamente adoraria alguém pra jogar comigo aqui, mas eu não sei o que eu posso fazer pra resolver e... Eu vou matar o Netox. Eu vou matar o Netox. Filha da puta! Atrapalhou o vídeo, vai tomar no cu, porra caralho! Vou dar um jeito nisso agora. Yes! Deu bom! Deu bom! Pois é, minhas queridas e minhas queridas. Decidi invocar aqui a minha querida namorada Juliana aqui pra tomar um pouco de cagasso comigo, que afinal de contas eu não quero me fuder sozinho hoje, tá ligado? Eu não sei se a gente vai se fuder. Não sei se isso aqui se trata de um jogo tipo o Terrause 2. Enfim, o jogo que a gente vai jogar hoje se chama Hypnos Lulabá. E eu falei certo o nome do Pokémon? Hypnos Lulabás. Hypno? 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 Alpino Lulabás, tá? É a canção de Nardo Alpino, tá? Mas a gente não é patrocinado pelo Alpino. Nem pela todinha. Enfim, galera. Pelo que tudo indica, isso aqui é baseado na Creepypasta do Hypno, né? Que é aquele Pokémon amarelo lá que hipnotiza todo mundo. E você já chegou a ler a Creepypasta que ele hipnotiza a criança e leva pra floresta, né? Ai, que medo. O quê? Então, parece que fizeram meio que uma rum hack pro Game Boy Advanced, tá? E eu tô com a rum hack aqui, já faz um tempo que isso tá pendente, tá? E hoje a gente vai ver do que se trata exatamente. Na verdade, eu sei do que se trata. É da Creepypasta. Mas vamos ver se vai dar medo ou não, ou se vai ser bom ou não. Certo? Então, você tá pronto? Você que joga bastante Pokémon, eu vou deixar você jogar. Ah, não. Não, joga aí, na moral, véi. Vai na mão, confia. Sem mais delongas, bora pro vídeo, então, galera. Bom, espero que o som esteja alto o suficiente pra gente ouvir tudo, tá? Deixa eu aumentar um pouco mais. Beleza, agora sim. Gamefreak. O maluco do jogo. Fé nos malu... Puta porra, véi. Tá, realmente é uma rum hack mesmo. Essa aqui é a abertura de um dos Pokémons, né? Qual Pokémon que você jogou, inclusive? Pokémon Go. Ah, tá. Legal. Você não tem um no seu 3DS, hein? Ah, eu não lembro qual que é. Tá, Fire Ride Edition, beleza. T1M Subcircuit Board Is Not Installed Isso era pra aparecer no jogo? Eu não sei, eu nunca joguei esse jogo, mas enfim, vamos ver. Tá, o controle, os botões vão ser explicados. Aperta o X. Isso, o X, ele vai esquipando. Pode esquipando. Start, select, tá? Ele vai explicar a porra toda aí. Pera aí. Nem todos os Pokémons são amigáveis. Muitos deles atacam as pessoas até matam elas, especialmente os Pokémons mais inteligentes. Pokémons inteligentes até cometem atos característicos de humanos, sabendo o que eles estão fazendo. É... Você tá corpando aí de leve. Lately? O que que é Lately? É Lately, muitas crianças desapareceram nas três ilhas. Lately, Mike. Ultimamente? Parmalat? Parmalat, muitas crianças desapareceram nas três ilhas. Ninguém sabe o que aconteceu e nem o que elas podem fazer. Algumas presenciaram que um Pokémon amarelo raptou elas, atraindo ele com suas vozes. Isso definitivamente não tá no jogo normal, tá? Isso eu tenho certeza absoluta que é da Haki. Um Pokémon pode comer... Cominte? Cominte? É você comer menta. O que que é cominte, porra? Cominte é tipo coentro. Coentro? Seria cominte, mas enfim. Comenta um crime como humanos. Você está prestes a descobrir em breve. Cuidado com o que você faz onde você vai. Perigo está em todo lugar. Sua caça começa agora, na sua pesquisa. Caralho! É o Crisman. Pode escapar aí, vai. Tá, ok. Começou de veras bizarro. Ó o professor Caralho. Olá aí. Fico feliz de conhecer você. Bem-vindo ao mundo dos Pokémon. Tenta apertar duas vezes pra ver se ele esquipa. Meu nome é Caralho. Pessoas af... Eu acho que isso é do jogo mesmo. Tá, pode escapar. Esse mundo é inabitado por... Tá, foda-se, foda-se. Pode escapar. Pokémon... Outros usem para batalhá-los. Tá, o básico dos Pokémons. Eu estudo Pokémon como profissão. Parabéns pra você. Espero que você receba muito bem. Mas primeiro me diga um pouco sobre você. Não quero. Agora me diga. Você é um garoto ou uma garota? O que você é? Tá bom. Já imaginava. Vamos começar com o seu nome. Qual é o seu nome? Você decide. Digita o que você quiser. O nome é seu. A pica é sua. Fica à vontade. Não vai caber. É. Vai ser com... Vai ser com o Temudo, foda-se. Rabanete. 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 Eu gostei mais de Rabanete. É, né que é perto aqui mesmo. É o X mesmo. É o X, isso. É que você vai aqui. Ah, não. Aperte Start. Start. É. Certo. Então... Seu nome é... Rabanete. Ai, me chamo Rabanete, amiga. Às três horas da manhã. Me chamo... Glinderson. Esse é meu neto. Porra, Glinderson. Ele desapareceu na... Putz. Que pena. Você pode me ajudar. É, qual era o seu nome? Cara, você não sabe o nome do seu neto, seu filho da puta. Toro. Cass. Gary. Green. Cara, o maluco perdeu o neto. Tá, isso aí eu acho que também não é do jogo. É da Haki mesmo. Você vai colocar um nome pro cara? Sério? Bota aí, então. É. Ok, beleza. É a salada de... Eu ia falar salada de fruta. A alface não é uma fruta, né? Pô, amor. Se você dá uma grafida assim em vídeo, é foda. Se você ver o alface... Se você ver o alface, por favor... Por favor, o quê? Por favor? Por favor, o quê? Pode esquipar, esquipa aí. Eu tô apertando. Ué? Ah, tá. É que eu cliquei fora por um segundo. Desculpa. Eu achei que ia dar um... Beleza. Achei que ia dar um puta de ambas que é bizarro. Rabanete. Eu conto que você para encontrar o meu neto. Ah, que se foda. Manda um novato de 10 anos pra procurar o neto. Da hora, da hora. Cuidado que os pokémons vão ser perigosos. Então vai lá caçar meu neto. Tá, ok. Começamos... Dentro da casa, né? Do Red mesmo, né? Imagina. Do Red não. Do Rabanete. Rabanete. Eu gosto do azul, uma real. Tá, quem que é o outro? Ai, eu quero o Vulpix. Eu sabia, já. Rabanete recebeu o Vulpix. Você quer dar um nickname para esse Vulpix? Putz. Nossa. Por que que tem aquela cruz do Crash no final? Que é... Porque leva a múmia. Ah, tá. Faz sentido. O Vulpix é aquele que evolui no 9 Rabos lá do Naruto, né? Ah, tá. O Vulpix. Adorei. Ovo. Posso pegar os dois? Um já é o suficiente. Caralho. Você tem duas pokébolas na porta do seu quarto. Você vai pegar um. Me foda-se. Posso ter na janela? Não. É, vai interagindo com as coisas para ver se você acha alguma coisa. Porque por que que sua mãe não está em casa? Normalmente ela está, né? Morreu. Ih, caralho. É, já tem uma bizarrice aí. Tá, as três ilhas. Ah, você quer uma dica? Sabe qual é o L2? É o de trás. De... Três ilhas. King Arnard of Family Bond. Pô, legal. O que é o quê? O L2. Esse aqui, ó. Se você apertar e segurar, ó. Segura. Nossa, uma daí. Você acelera o emulador. Tá bom aí, hein? Caso precise. Vou falar com a tia aqui. Olha a tia aqui. Olha a tia. O centro pokémon... Ah, a enfermeira Joy, né? Uhum. Está fechado, tá? Porra, que... Que da hora, né? Entra aí nessa casa. Pode passar. Aqui, ó. Tem um Dodu. Não, eu quero o Slowpoke. Rabanete. Ei, Slowpoke. Cadê o seu treinador? Ih, caralho. Sumiu, hein? Dodu, acertei. Gig. Gig. Posso falar com o tio aqui? Fala, tem que falar. Ah, posso. Meu pequeno... Meu irmão mais novo foi para a Floresta Berry quatro horas atrás. Ele deveria ter pegado seu... Levado seu pokémon. Ah, então é o... O pokémon do irmão era o... Careca! Careca! Era o Flopo Careca. Sai daqui. Fala aí. Você nunca, nunca deve ir para a Floresta Berry. Sozinho. Por quê? Tem fantasmas lá. Porra, perigão, hein? Perigão, mano. Um amigo foi para a Floresta Berry e não voltou. Ih? Por que a galera vai para lá se já tem histórico de desaparecimento lá? Não, o legal é que eu entro para as outras e foda-se, né? Pô, é a mesma coisa que você é um youtuber, né? Aí você fala, não, eu vou para uma floresta onde as pessoas se suicidam. O que você espera ver num lugar desse? Aí você vai lá gravar um vlog. Aí você grava um corpo e você é hateado na internet. Mas é, é essa besteira. Nunca que isso ia acontecer. Tudo por ruvios, galera. Nunca que isso ia acontecer. Tudo por ruvios, galera. Todos os seus itens precisam ser satisfeitos. Sei lá, foda-se. Vai embora daí. Acho que... É, eu fiquei curioso para vê-la. Eita, pô, tem uma pokébola ali atrás, você viu? Caralho, mestre Kame. Do you know the way? Do you know the rumor? Você sabe o rumor? Pessoas dizem que pokémon que raptam crianças. Porra, eu já sei disso, Fede. Porra, velho. A casa é tipo o mesmo layout de casa, tá ligado? É a casa do governo. É, é um cômodo na casa. A pessoa dorme no chão ali atrás. Tem uma pokébola escondida lá. Tá, isso é bizarro. Porque, tipo, aquela pokébola, acho que não tem como você pegar. Quem disse? Berenice. Ou, é... Pode ser que... Caralho! Genial! Rabanete achou um... Zink. Zink? Qual que é o Zink? Não tô lembrando não, agora. Dá um pause aí. Aqui, ó. No options. Rabanete. Vamos ver o que é esse Zink aqui, porque... Ah, não. Esse aqui é só o Rabanete. É Bag. Zink. Ah, ele aumenta... Ele aumenta a velocidade e a defesa de um pokémon. Aqui, ó. É o quadrado. Isso. Qualquer coisa... É, vem entrando nessas casas. Pode. Aí é governo. Você pode invadir à vontade as casas. É Guilherme Boulos. Pode entrar e foda-se. Eu comprei essa casa porque eu queria viver em algum lugar quieto. E aí eu fui morar no mato. Hoje eu acho que eu vou pescar. Pô, bacana, legal, interessante, bacana, super da hora. Faz sentido. Vai pescar na floresta Berry. Eu ouvi falar que é um lugar muito bom pra você pescar. Confira. Vai dar bom. Não sei por que eles gostam desse... É Derry, é Berry, tá ligado? É um bom... É um... Sei lá. É um nome meio... Sei lá. Pega no... Ih, carai. Vixe, o maluco tá drogado, velho. Umas semanas atrás, meu filho foi para a floresta Berry. Eu não sei o que aconteceu, mas agora ele não pode parar de dizer Hypno. Hypno. É Hypno. É Alpino. Ah. É uma linda foto de um Pokémon. Parece que está se sentindo bem. Que pô... Nossa. É, eu ia falar que eu tô enxergando uma minhoca com duas lovas de box na mão. Na real. Eu real tô enxergando uma minhoca com duas lovas de box. Não pode prosseguir, não questione. Entendi. Bond Bridge. E a ponte do James Bond. Por favor, fique quieto enquanto atravessa. Berry Flo... Tá, então você tem que ir pra lá, obviamente. Vai. Essa árvore parece que pode ser cortada. Alguma coisa ali, ela mentiu? Como é que é? É, normalmente você corta com um Pokémon, né? É aqui, ó, no Options. Só que eu não... Eu não sei se você consegue cortar. Ô, caralho. É, eu não sei... Eu não sei se você consegue cortar. É, não dá. Não tem como. Porque normalmente tem certos Pokémons, até onde eu sei, que podem cortar essas coisas. Enfim, vai embora. Vai seguir onde dá, hein? Foi colher umas rosas lá. Ih, acho que vai dar batalha, hein? Vai dar merda, hein? Não, não tem saída. Então, segue o fluxo aí. Tá, a árvore pode ser cortada também. Eu acho que isso aí é pra ser cortado pra meio que virar um atalho, pelo que eu tô vendo. Ó, e você vai pra lá no mesmo jeito? Isso. Caralho, você tá bom, hein? Itens. Você tá bom, hein? Itália. Tá, você... Pera aí. Você vem aqui, ó. Tá errado. É, acho que isso aqui é só... Não, caralho. Não, filho da puta. Filho da puta. Aí, isso aqui é options, bag, prevende, prevê... Ah, é o repelente, então os pokémons não aparecem em 250 passos. Se bem que não apareceu ninguém até agora, você percebeu? Não apareceu pokémon. Isso definitivamente não é normal. Era pra aparecer pokémon a cada 3 passos que você dava. Tá, vai lá pro pier. Tá. Você tá toda explorativa, né? Olha aí. É assim mesmo. Tá, eu não sei se esse mapa é assim no jogo original, não tenho certeza, mas... Que tá bizarro, tá, velho. Ok. Eu me assustei com o telefone tocando. Opa, ó o guardinha aí do Chaves. Se eu fosse você, eu não iria passar daqui. Poxa, já tá... E foda-se. Ai, meu Deus, chegou na floresta, fodeu. Vamos. Vou colocar. Cuidado, forte. Muitas pessoas desapareceram. Cuidado. Ai, cacete. Que susto. É, vai embora. Segue o fluxo aí. Ah, não precisa ter algum também escondido. É, por enquanto... É, tem uma árvore pra cortar ali, mas... Nada, outra aí. É, ali acho que também não dá pra passar, não. Não, não dá. Nossa, a música tá muito bizarra. A música tá muito bizarra. Não, acho que ninguém... É. Tá... Pro outro lado? Não, é pra cima, pra cima. Sobe lá. Que aí você tá voltando. Isso. Aí você vai pra direita e desce ali do outro lado. É, isso. É meio confuso porque é só floresta. Aí vai pra direita. Sobe. Sobe mais. Ah, eu já não sei. É, vai por aí, sei lá. Essas beiradinhas, eu acho que é beiradinha que você pode cair, se eu não me engano. Ok, por enquanto. Achou uma outra pokebola. Mas não dá pra pegar. Não dá pra pegar. Tem que cortar as árvores. Será que ele tinha que pegar alguma coisa antes? Não, o jogo... O jogo não deu, tipo, nenhuma opção de pegar nada. Então, acho que não. Se você mijar na... Caralho. Que susto. Que medo, velho. Tá, vai pra direita. Não, desce e vai pra direita. Desce aqui? Isso, vai pra direita. Isso aí. Aí mesmo. Aí você desce. Tô seguindo a lógica do que eu decorei do mapa aí. Pouco, né? Porque eu só vi o mapa agora. Aí você... Acho que você... Não vai mais pra frente. Ixi, vai dar merda, hein? Vai dar bosta. Vai dar... Ah, nossa. Eu não quero... Ai! Tá, achou uma... Achou uma criança. Socorro. Lost L? Eu gostei do trocadinho do nome. Lost L. Eu coloquei... Ai, putz. Eu peguei outra vítima, Mestre Hypno. Ai, caralho. Você pode pegar a sua mente... E levá-lo para a caverna. Putz que pariu. Conte, don't be afraid. É a música que o Hypno canta antes de hipnotizar, né? Sou seu amigo Hypno. Venha para a minha caverna. Caralho, fodeu. Senta bilona nele. Nossa, ele é level 100, mano. Coitado do ovo. Tadinho! Do ovo, ele é 25. Tá fudido. É. Dá um... Mete um. 100. Ah, você tem um item que você pegou. Tem isso aqui. Não, o de cima. Esse aí é só para... É, isso. O Zinc está selecionado. Ué. Você não pode usar? Acho que você não pode usar. É, então fodeu. É luta, né? Não tem o que fazer. Luta. Putz, esses aqui. É, mas é isso. Vai. Quick Attack. Nossa. Nossa. É. Dream Eater. Ovo. Não foi afetado. Eita, caralho. Eu tenho mais. Só o ovo. Já pensou se você tem um Entengue level 300 aí dentro? Confuse Raw. Imprisionar. Vai no Imprisionar, sei lá o que que é isso. Mas é que é psíquico também. Ah, tá. Eu não lembro qual que é o psíquico é... Ué. Peraí, você controla... Cara. Dias. No todos os pokémon sempre tá... Fentage. Fentage. Isso. Fala de novo. Fala, fala. Você matou... Não, você... Se bem que você escolheu o que ele ia usar, você viu que bizarro? Rabanete entrou em pânico e perdeu 200 pintos. Lá parece um P, não sei. Rabanete caiu no sol. Ixi, Maria. Vai ser levado pra caverna do... Da Kumelância. Rabanete desmaiou. Cara, mas eu fiquei preocupada com a... Aquela pokémon que tinha lá dentro. É, aquilo foi bizarro. Eu acho que é alguma coisa que eu não vi. Provavelmente. Cortar. Ó, levou ele pra caverna. E aí, você é novo aqui? Deixe-me curar o seu pokémon. Como que a pessoa tá curando o pokémon no meio da porra? Que horror. Vai... Vai cur... Vai curar com o quê? Eu posso curar o seu pokémon, mas eu gostaria de saber... Como escapar sem o E daqui. Como isso veio daqui? Todo mundo aqui é... Pode apertar mais um, porque ele vai mais rápido. Todo mundo aqui está hipnotizado, menos eu. Tem que dissimular, Weep. Tá. Nossa, essa música... Ai, caralho. Pode voltar. Fala comigo! Por favor! Ficou... Ai, meu Deus! Aparece os personagens do nada ali. Fala comigo! E aí, fala comigo, por favor. Fala comigo, por favor. Os personagens do mundo não vão ajudar não. Ih, olha lá! Cara, é o Harry Potter! Achei... Eu ia falar que é o Netox. Netox moreno? Qualzinho, mano? Aqui é o Trunks. É, eu achei que era o rival esse. Que era o... Qual que é o nome do rival? Alface. Eu achei que era o Alface. O Luigi! Caralho, parece muito Luigi. Esse aí é o... Aqui é o Curirin. É o Curirin? O Curirin. Cadê? Esse aí é o Albert. Que é igual, mas parece que eu tomando uma roupa. É, tipo, nossa... Preguiça desenvolver o negócio. O pessoal literalmente não quer nem ideia. Pouca ideia. Esse aqui é a Chun-Li? Chun-Li. Rabo de Cavalo. Top. Ô, mano. Fiquei com o Cadacal a Pokébola. Deve ter alguma coisa que eu não vi. Alguma faca, alguma coisa. Vai pro lado. Vai mais pro lado. Não, mas é que tinha um tiozinho aqui. Tem tela, tem tela. Vai pro lado. Desce. Calma, é que tinha um tiozinho aqui que eu vi. Pra cima. Sumiu? Olha que eu desci e ele tava... Aqui, ó. Tem um monte de gente aqui. É, acho que o pessoal não vai nem falar nada. Na real. Nossa, é mó grande esse espaço. Caralho. Ah, não. Ele falou assim... Que o contor de K-pop... O contor de K-pop. Que é igual a irmã gênera da outra. É, basicamente eu acho que a ideia é ter um monte de... Segura o L2. Vai... Isso, vai dando uma acelerada. Essa música acelerada fica muito menos acertadora. Tá, tem mais uma galera aí. Nossa, são adultos? Nossa, o Goku ali em cima. Caralho, o Goku. É o Goku. É o Goku. É o Goku. Saiyajin Deus. É a gente? É... É nóis. Oxi. É nóis mesmo. Ah, tá. Você se vê no... Você se... Achei que você tinha ficado preso. Eu já fiquei em choque. Achei que você tinha ficado preso. Caralho, tá cheio de gente. Puta que pariu. É a enfermeira Joy. Isso. A irmã gênera. Nossa, olha o cara da equipe Rocket ali embaixo. O motoker fantasma aí. O Monoco. Olha, tem um carinha ali que ele tá numa plataforma sozinha. Esse aí, ó. Segura. Ele tá numa plataforma avulsa. É, tenta falar com quem você não falou ainda, sei lá. Será que tem que falar com todo mundo? Ah, acho que não. Acho que não. Por que que você não falou ainda? Desce aí, desce aí, desce aí. Ah, tem mais coisa ali. Ah, nossa. Nossa, tem um Luffy aqui, velho. Ó, a gente tinha visto. Entende a criança na boia, se afolsa. Foda-se. A gente tinha visto. É o Brock? É. Parece o Brock. É ele. É o Brock mesmo? Caralho. Ó, tem, tem do Naruto aqui? Meu. Caralho. Eu tô com a impressão que a gente tinha visto e não tinha nenhuma abertura, velho. Então é um puzzle mesmo. Você tem que, tipo, localizar o lugar. Foda-se essas pessoas. É a Mist. De biquíni. Perturbador, isso. Então, acho que vai lá por cima. Não, você tá voltando aí, amor. Ah, não tinha. Não, você tá voltando. Você tá voltando. Não tinha o bagulho aqui, ali, ó. Não, mas eu acho que você vai dar a volta por ali, ó. Continua pra onde você tava indo. E sobe. Aí vira. Fica parado na parede, fuma. Aí, isso, isso. Ah, aqui. Mano, cuidado pra você ir rápido. Porque eu vou tomar um susto se aparecer a porra do Pokémon lixo lá. Ah, e eu vou rir pra caralho. Esse é o objetivo, velho. É, eu vou cho... Tá, ok. Você tá chegando em algum lugar. Ah, não. Tem essa caverna aqui, ó. Caverna grande do caralho, velho. É que... O que você tá sozinho aqui, nossa? Ah, tá de castigo. Ah, tá de castigo. Tá de castigo. Suave. Tranquilo. Nossa! Ai, caralho! Nossa, caiu no buraco. Tá, porra! Câmera... Meu Deus do céu, velho. Ai, caralho! A pessoa... Os caras tão aparecendo do nada. Não sei se isso é bug ou o que que é. É... Nossa, olha a música. O velho morreu! Oxe! Ó, meu Deus. Um corpo decompos... Nossa! Estou me sentindo enojado. E o outro velhinho? E o outro velhinho? Um corpo e nem composição, velho. Quem sou eu? Não importa. Ele me raptou quando eu era... Quando eu tinha sete anos. Agora olha para o... Caralho! Como que eles comem aí? O que que eles comem? Onde vivem? Eles comem morcego. É, uma boa teoria. Aí depois eles saem à noite e viram o Batman. E foda-se. Caverna... Por que que tem uma mina? Ah... Por que que apareceu essa... Meu Cristo. Você tá presa. Ai! Que isso? Me dando na bunda pra mim, velho? Maluco? Ela tá com o olho vermelho. Dá um cacete nela. Você vai bater nela mesmo? Bate. Foda-se. Ela é level 1. Foda-se. Raio da confusão. Tá, ficou confusa. Você tá confusa. Tá, você tem que atacar. Ela se machuca na sua confusão. É, ataca. Vai o quick attack. Acho que é o mais prático. Ah, é level 1, né? Não tinha muito o que fazer. Você... Matou! É muito bizarro você matar as pessoas num Pokémon. Você tem que matar as crianças. Uma por uma? Acho que sim. Você tem que sair matando pra escapar do bagulho. Youngster. É, dá um quick attack direto. Já rusha. Tô sentado aqui na perna. Tá foda. É. Pode ir, pode ir. É, eu acho que é isso. E a criança aí também tá com o olho vermelho. Você tem que matar as crianças. Mano, que perturbador isso. Tocou uma musiquinha meio feliz. É, e tipo, você acabou de matar uma... Criança. Tá, essa eu acho que é a última. É a última. Três pontinhos. E essa aí é o que vai ser mais forte. É... Younger... Não? É uma... Nossa, velho. Isso é muito perturbador, velho. Quando você para pra pensar na ideia de fato, velho. Isso é muito perturbador, velho. Ô, Pokémon, isso é muito mais legal só assim, ó. É mesmo. Ah, tem umas paradas bizarras nos Pokémon. Tem até um fantasma que aparece num dos jogos. Tem Lavender Town. Que tem os fantasmas dos Pokémon mortos. Tem o Maruak. É o Maruak, né? Que tem a caveira da mãe. É a caveira. Ih, olha lá, ó. Foi pra Lavender Town. Isso aí, Lavender Town, esse soltinho. What? Nossa. Ghost. Um fantasma, velho. O fantasma não pode ser idê. Olha a placa que você tava... É, mata primeiro. Não, eu nem cliquei na placa. Eu só... Só foi pro lado. Vai, quick attack. Eu acho que é só atacando. Acho que é o básico do negócio. Tá muito assustado. Saia, saia. Puta merda, vai matar o Pokémon. É. É, tenta fugir. Foge, foge, foge. Sério? Você não vai conseguir fazer nada. Ele tá muito assustado. É. Saia, saia. É, ele tá mandando você sair da batalha. Acho que é isso mesmo. Que criativo isso, velho. Tem esse fantasma mesmo no Pokémon? Não é possível, velho. Não, eu acho que não. Eu sei que... Ele é parecido com o Gengar, não. É. Com o Haunter. É, ele que tem as mãozinhas. Olha a placa. É, Soul Chamber. Aqui fica a alma dos... Das crianças mortas. Foge de todo. Foge de todo. Vai aparecer provavelmente um monte. Caramba, não faz sentido. Como não? Claro que faz. Porra, o tempo todo, hein? É. A cada passo vai ser foda, mas enfim. Segura o botão de trás. Aí ele vai mais rápido. Segura o L2 e vai, né? Pode segurar. Continua segurando. E... Pode segurar sem parar. Aí você já vai direto no Run. Isso. Tá pegando os memes. Ah, não faz sentido. Tem que ter algum meme. Você viu que tinha alguma coisa ali em cima, né? Tem que ter algum meme aqui. Tinha uma galera ali em cima que eu vi. Eu acho que eu vou usar direto... Isso aqui. Acho que não vai dar, não. É, não dá. Ó, mas eu devia escolher o outro Pokémon. O Vupx é muito bosta. Mas eu acho que vai dar a mesma coisa, amor. Normalmente esses Rack, eles são programados pra te fuder, assim, do nada. Ah lá, ó. Isso que eu vi. O fantasma te pegou na porta do Vupx. Nossa, mano. Isso aqui... Oh. Tá, já interage com os trouxos aí. Nossa. Come little, Tirna. Come with me. A manete pegou no sono. Hum? Fala com o Titi, o amor. É, fala com todo mundo aí. Não tem luz para você. Apenas sombras. Acho que Shades é sombra, né? Alguma coisa assim. Isso não é real. É, eu imaginei. Eu supunhetei que não era real. Ô, tio. Você está sonhando. Ah, então ele botou a gente pra dormir e a gente tá sonhando com isso agora. Pesadelo. Ó o Hypno ali em cima. Puta que pariu. Não, não é, não é? Você nunca vai acordar. Somente pertence ao Hypno. Tá, mas esse velhinho também é o próximo... Torre do Pokémon. Torre do Pokémon. É, você vem aí. Parece que ele tá meio diferente. Não, é o centro do Pokémon esse. Tá fechado, eu acho. Dá pra você descer? Não. Não. Provavelmente é direto lá com ele. É, vê. Eu acho que é direto com ele. É. Nossa, dá um flash e parece que tá chovendo sangue por um segundo. Opa, tudo bom? É, não. Ô, moça, é... Senhora, você sabe o que aconteceu? Sério? Então você sabe disso. Você sabe o que acontece? Ah, você sabe o que acontece. Vai no não agora, você já foi no sim. Hypno possuiu seus sonhos. Puta merda. É, deixa ela... Deixa ela... Com licença, moça. É, senhora? Senhora? Acho que ela tá tentando voltar. Sai do caminho dela. Nossa, sobe na pedra ali do lado. Deixa ela sair. Ela tá tentando... A inteligência artificial dá o bug. Você tem que passar. Isso. Senhora? Some, filha. Nossa, tem que falar com o Hypno, obviamente. Mas a menina não sai, pô. Aí, tá saindo. Nossa, vem até aqui. Acelera. Não, não vai. Aí. Saiu. Ai. Nossa. Ah. Oiê. Seus sonhos agora são meus. Só não conseguiu nem passar, né? Não, eu cliquei nele. Que? O que é isso no chão dele? É um... Tá bugado. Será que no... O que eu gostaria de batalhar? Mandou... Nossa, ele tá mandando as crianças, velho. Level 100. Ah, fodeu. Fodeu. Está chovendo. Ai, o meu... O... O... Deixa eu tentar. Você fica com fraqueza? Tá chovendo. Deixa eu ver isso aqui. Porque eu vou poder de fogo também. É, eu acho que ela vai... Acho que ela vai acabar de... Lulabai. Lulabai. Vai te fazer dormir. É, tenta... Tenta atacar. Nossa. Dá mais dano. Dá mais dano. Clica ataque. Até que você tá conseguindo atacar? Isso. Continua. Ele é burrinha também, né? É, tá camassado. Tá ponto e zeta. Cura vermelha. Vai, continua. Vai apertando. Vai spamando. Acho que vai... Acho que é isso mesmo. O ovo acordou. Vai, vai, vai. Mata, mata, mata. Matou. Nossa, quantos pontos? Caralho. Olha. Psychoicom mandou... E answer. Ah, é sério que é um por um, velho? Fica só apertando. Acelera e fica apertando. Só fica apertando. Isso. Vamos ter acelerado. Mano. Você upou. Caralho. É, tem que matar mesmo. Pelo menos eu acho que tem que matar, né? Mano, ou não, né? Ou era direto pra... Que nem o tio falou. Direto pra torre Pokémon. Tá. Deu bom? Derrotou. E ele riu. Você matou as crianças. Eu acho que eu... Vai pra torre, vai pra torre. Vai pra torre, vai pra torre. Tá ligado? Caralho. Ou se eu... Eu acho que tinha a opção de eu não matar as crianças. Fica aqui, querida. Você me matou. Lembra? Na câmera perdida. Caralho. É, eu acho que eu tinha a opção de eu não matar. Eu acho que dá pra ir direto pra cá. É. Talvez, talvez. Talvez. Será que tem outros finais aí? Depois que a gente terminar eu vou querer saber. Porque... O Disco vem e falou, tipo, torre Pokémon, torre Pokémon. Eu acho que dá pra ter vindo direto pra cá. É, talvez. Tá. Tem um... Nossa, a música tá me deixando muito perturbada. Então. Essa é a minha tumba. Ah, isso aqui é um cemitério. É um cemitério. Deixa eu letar a sua então. Acho que ele não deixa. Ele só vai ficar olhando. É, continua progredindo aí. Tá pra dar assim, né? Acho que não. Tem uma entrada ali. Não, acho que dá. Acho que dá. Acho que dá sim. Dá, dá sim, dá sim. Susto, caralho. É. Oh, mas é chato, hein? É a mesma coisa. Pode correr nele. Isso. Só tem fantasma e não tem mais nada. É o Run. Tem que voltar. Aperta o quadrado. Isso, aí o Run. Parece que você tá chegando no final, eu acho. Tá. Nossa, você só foi lá pra batalhar com os fantasmas e foda-se. Dá pra ir por cima ou por baixo. Você acelerou bem na hora. Aí ficou tipo... Nossa, um puta labirinto, foda-se. É, vai aí. Sei lá. Ah, até que foi fácil. Não, mas parece igual o começo. Nossa. Ah, não. Não parece nada. Tá, tem um símbolo satânico aí no meio. Dá pra subir. É, vai no símbolo primeiro. Sei lá. Dá pra interagir? Não? Ah, então sobe. O que tem esse símbolo satânico? Oh, na real, velho. Eu nem com raiva do Raid. Eu tô raiva desses... Porra, desses... Ninguém liga se tu morreu. Que saco. Vim de cadeira. Caralho, pesadão, velho. Ah, tem mais uma menina aqui. Tá. Ah, dá pra... Tem outra... Oh, na real, velho. Pelo menos você já pegou um jeito, velho. Parece que tem uma outra escadinha ali do lado. Mas tem, não tem. Não tinha? Ah, não. Ah, não, não, não. É um ouro, parecido. Ah, fala com a mina, sei lá. Tem outra mina. Onde eu vivo. Não é possível. Tem que ter algum jeito de tirar esse lixo aí. Acho que não tem, não. Acho que é do jogo mesmo. Os fantasmas ficarem perturbando pra caramba. Não tem que tirar pra ter pego algum outro Pokémon. Caralho. Aquele Pokémon lá que tava no meio da floresta. Não ia tá lá à toa com o Pokémon. É, só se for alguma coisa assim pra você, tipo, quebrar o jogo e pegar. Não sei, né? Não, que eu ia. Você me matou. Eu não posso descansar em paz. Nossa. Que pesado. É dessa, velho. Ai, meu Deus. O Haki maldita, velho. Que pariu. Taca a re... Taca a veja neles, pra ver se eles vão embora. É pra cá mesmo? Opa, tudo bom? Deixa eu ir pra cá também. Ai, caralho. Tem um monte. Não, acho que... Tem que ser com ele. É, ele tá lupando. Acho que ele fica lupando. Oi. Hipnosou. Comedor de sonhos. Caralho. E aí? Fica apertando, sei lá. Então, acho que vai pro lado. Vai pros lados. Ah, não. Você tá trancada aí. Sobe tudo. Eu acho que eu tô... Eu acho que você tá lupando. Você tá repetindo. Então, acho que acabou. Acabou? Será? Tá com o cara, acho que acabou. Nossa, olha que medo. Aqui tá... Olha que medo. Tava 666 no botão. Caralho, que bizarro, velho. Na janela do emulador, tava 666 de velocidade. Eu acho que é isso. Eu acho que a ideia é que ele possui os seus sonhos e você ficou preso nele. Você não vai mais acordar. É igual o Slender. É pique Slender, tá ligado? E... Só que o hype no Nomato vai ser empalado. É, essa é a diferença. Você não pega a página igual um idiota. É. Mano, que perturbador. Que bizarro, velho. Mas eu fiquei curioso. Será que tem outro final dele? Bom, a gente achou um vídeo no YouTube aqui de um cara, especificamente falando sobre esse jogo aqui. Na verdade, ele tá mostrando. E ele mostra o que acontece se você derrota o Hypno. Vocês podem perceber que ele tá meio que usando uma espécie de cheat, né? Porque ele tá com vida infinita. Mas... É, não sei. Ele tá mostrando aqui. E pelo que a gente viu, tem finais alternativos, sim. A gente pegou o pior, óbvio. Porque... Né? Enfim. Tá, vamos ver o que acontece se você matar o Hypno. Essa aí é na primeira batalha contra o Hypno. Lá na floresta. Ok. Se fodeu. Matou. O White Cigano morreu. GG. Matou. Eu acho que é só com código mesmo, então. Porque o cara ali ficou invencido. O quê? Foguetes tá evoluindo. Vai virar o Nine Tails. Ele virou o Hypno. Nossa, eu vou rir pra caralho. Hã? Ó, isso foi assustador. Obrigado. O Lostelle veio pegar alguns... Você pode pegar isso. Foi pegar alguns berries. Qual é o seu nome? Nossa, para de rápido, porra. Ok, vamos pra casa. Então a gente resgatou a garotinha. Ah, então ela tava hipnotizada pra pegar nós, velho. Por favor, me mostre você sendo legal de novo. Escuta, escute, por favor. Ah, tá. Ó, musiquinha de Vitória. Duas ilhas. Two Islands. Segunda ilha. Não... Eu acho que ele tá em outra ilha. Acho que ele tá em outro lugar. Ó, um barquinho. Ó, Rui. Tá, você entrou num barco. Acho que aí você pode navegar de uma das três ilhas. De uma pra outra, entendeu? Aí, Three Isles Port. A gente tava na Three Isles. Oxi, o cara acabou de dar uma carona de navio. Aí ele fala, você é muito novo pra pegar um navio. Foda-se. Aí, ó, esse gordinho aí, ele também tinha sido raptado. Ele tá aí, ó. Falou que eu vi uns barulhos estranhos na floresta, mas não foi raptado. Ah, não é que a gente tava. É, aí é o começo do jogo mesmo, real. Porra, vai pra casa. Vai dormir, velho. Foda-se. Ah, ele tá voltando pra onde tava a menina. Pra ver o que ele acha lá. Pô, então realmente, velho. Tem coisa aí, velho. Cara, e a gente viu que isso aqui é bem antigo, na real. Tem vídeo de 2014 disso. Nós tá jogando 2020 porque nós é foda, velho. Porra. Oente atrasado. É, um pouquinho, talvez. Caralho. Tá, chegando o guardinha. O que que o guardinha vai falar? O guardinha do Chaves. Ah, nada? Tá foda. Foda. Tá, a música muda de novo. Uma música de... Sei lá, é o Tchan do demônio. Parece uma música de invocação do... Do Nego do Boral. Tá, ele tá chegando no ponto lá que ele salvou a menina. E nenhum Pokémon ainda... Ah, a Pokébola lá. Tem uma... Aquela, a Pokébola não tava lá. Não, pera. A gente não passou por lá. Não, passamos sim. A gente passou por esse rio no outro. A gente não passou, não. Pelo menos eu acho, né? Olha, ela lá. Aquela Pokébola foi a que você não conseguiu pegar, né? É, não tem mais ninguém. Acabou. Daora. Daora. Aconteceu porra nenhuma. É, tipo, você matou o Ipne e foda-se. Bruchou a história inteira, sabe ligado? Eu prefiro o nosso final. Nosso final foi mais legal. É claro, todo mundo se fudendo, né? Exato. E aí? O que você achou do jogo? Deu seu veredito. Curta e grosso. Curta e grosso, vai. Só falar. É, meu merda. Eu também achei, assim. Eu achei que ele tem uma premissa boa. Ele ensinou umas paradas meio pesadas, assim. Tipo, você matando criança. Eu achei que, tipo, assim... A ideia é daora, mas... É. Virou um gato. É, eu achei, tipo, legalzinho até. Mas poderia ser melhor, tá ligado? E o final foi meio, tipo, ok. Tá ligado? Basicamente, ele explora o que acontece quando uma pessoa é raptada pelo hipno, né? Eu achei interessante essa parte. Achei pesada a parte que você mata as crianças. Podia ser mais bizarro, porque o hype tem umas paradas bem na hora, tipo, na hora. Tipo, precisa ser uma coisa mais bizarrona, assim. O que você esperava de bizarras? Ah, sei lá. Umas cabeças voando, não sei lá. Perfeito. Melhor ideia. Bom, mas é isso, galera. Então, esse foi o Hipno Lulabai, tá? A gente jogou o jogo, aparentemente, por completo aqui. Pelo menos a nossa versão, né? O nosso final. E... O que você achou do jogo aí? Você curtiu? Você achou meio meh? Você achou que poderia ter sido melhor? Você achou que faltou cabeça voando? Então, comenta aí embaixo o que vocês acharam, tá bom? Queria agradecer a minha namorada por ter participado comigo. Foi invocada pela Pokébola do Kiko. E, pra quem quiser, o Instagram dela tá aqui na descrição. Pode ficar à vontade pra dar uma acessada lá. Então, é isso aí, galera. A gente vai se despedindo por aqui. Se você curtiu, aproveita pra se inscrever no canal aí. Já deixa aquele like maroto que ajuda pra caralho. E, com isso, a gente vai se despedindo. Então, falou. Até mais e... Tchau! Tchau! Você enfundou no meu olho. Sério? Quase. Ah, não. Eu tava vendo esse olho. Tá.